Quais alimentos causam fezes ácidas? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, pessoas que tem problemas de gases, de má digestão, que comem e ficam rapidamente estufadas, dores abdominais, cansaço, dores de cabeça. Me siga e curta já este vídeo. Na verdade existem alimentos que deixam as fezes com o pH baixo, ou seja, fezes ácidas, e vão acabar irritando o teu reto se você consumir em grande quantidade. E pessoas que tem problemas com hemorróidas, fissura anal, vai acabar causando um desconforto ou piorando a situação. Eu cito alguns deles. Anote aí. Me siga e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam saber desta informação. Tchau.